Música Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade com saudade de você Como em qualquer lugar Olho vermelho de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor amado morra aqui no peito meu Se eu sopro assim por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor amado morra aqui em sacão do meu Se eu sopro assim por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu Meus dias sem te ver A vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de São Paulo não dá É que o amor amado morra aqui no peito meu Se eu sopro assim por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo E se eu pareço um vagabundo É que o amor amado morra aqui em São Paulo meu Se eu sopro assim por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor amado morra aqui em São Paulo meu Se eu sopro assim por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu Mora aqui no peito meu Se eu sopro assim por ela E aprendi que a vida dela O amor dela sou eu Na, 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 na Na, 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 na Woo! Woo! Woo!